Deixá-los do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixá-los do céu entrar. E eu quero saudar a todos que estão nos acompanhando pela TV Evangelizar, os aplicativos YouTube Padre Manzotti. Nós estamos na igreja do Monte Sant'Angelo, onde nós temos o Monte Gargano, onde o próprio Arcanjo Miguel apareceu. Aqui é um lugar sagrado pela própria aparição do Arcanjo. É uma gruta que é uma igreja e é uma igreja que é uma gruta. Por isso, a vocês que estão aqui, é um dos lugares e um dos pontos altos de toda a peregrinação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, vamos pedir o perdão de Deus e a sua infinita misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a Vós, Irmãos e Irmãs, que verei muitas vezes o pensamento de palavras, atos e ouções, por minha culpa e a tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e a Vós, Irmãos e Irmãs, que noves, por minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, colocando diante de Deus as nossas intenções, Maria Helena Zampierre Busman, quatro anos de falecimento da Alto Teresinha, pela peregrina que está doente no hotel Darcy Duarte, e por todos os que pediram orações, diga a sua intenção, Deus escuta. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazem que sejamos protegidos na terra, por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra, escutando a primeira leitura. Leitura do livro de Apocalipse de João. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado de Abba e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi, então, uma voz forte no céu, proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que vivem em mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos com a antífona. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. Prova em vez de consoar-te ao Senhor, feliz do óbvio que tem dentro do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu filho e do seu salvo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do seu salvo. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas naquele tempo disse Jesus não tenhais medo daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isto vou mostrar-vos a quem deveis temer temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno sim, eu vos digo a este temei não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia no entanto nenhum deles é esquecido por Deus até mesmo os cabelos de sua cabeça estão todos contados não tenhais medo vós valeis mais do que muitos pardais Jesus disse ainda eu vos digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu então o filho do homem também afirmará diante dos anjos de Deus que esta pessoa é dele mas aquele que disser publicamente que não é meu o filho do homem também dirá diante dos anjos de Deus que esta pessoa não é dele palavra da salvação glória a vós Senhor uma salva de palmas a palavra de Deus manda teus anjos Senhor podemos sentar sobre nós e abençoa a todos que me esperam em vós toda a teus anjos para nos ensinar para te louvar e noivinar filhos queridos o evangelho é muito claro não tenhamos medo de quem pode matar o corpo a morte biológica a morte da carne ela é inerente a nossa natureza humana cedo ou tarde de uma forma ou de outra teremos que passar pela morte a morte biológica nos causa medo sim insegurança incerteza mas não deveria ser para nós a maior preocupação a maior preocupação de todas é o que pode nos tirar e nos levar a morte eterna como diz a Sagrada Escritura morte eterna uma vida sem Deus a primeira leitura lida hoje neste lugar tem um significado muito grande porque a primeira leitura fala do Arcanjo Miguel combatendo contra Lúcifer na batalha fala desta batalha espiritual e uma batalha que Deus faz em nosso favor queridos irmãos nós falamos de um dos arcanjos lutando contra as forças demoníacas contra o dragão e uma inimizade que foi estabelecida entre Maria e o dragão quando a gente escuta toda essa história a gente lê a gente escuta agora se pensar que você está numa gruta onde o próprio Arcanjo pisou nós estamos numa gruta e você vai dizer mas onde está a veracidade disso a prova eu lhes explico filhos quando passa de geração em geração entra uma história outra décadas e séculos e persiste a mesma crença já é um princípio suficiente de autenticidade veja nós estamos falando aqui do ano 300 400 e se desde lá passando por santos pregadores papas de ontem de hoje reis que aqui vieram para rezar reconhecendo aqui como um lugar como masílica celestial eu lhe pergunto seremos nós a desacreditar claro a primeira história que foi a busca de um touro uma flecha lançada que jogada voltou contra aquele que lançou a defesa do arcanjo é a primeira de todas as aparições foram três para ser confirmada mas o que eu penso depois são francisco de assis ficou na porta ele não sentiu se digno de entrar neste lugar ficou de joelho na porta e onde a cruz a tal bateu você pode olhar tem uma marca no chão eu te pergunto um homem um santo na terra tem essa percepção deste lugar vou eu discordar São João Paulo II aqui e tantos outros papas reis santos São Pio tinham especial carinho por este lugar portanto meus irmãos nós não precisamos de um documento de uma assinatura porque as coisas do céu fogem a lógica humana terceiro ponto se o primeiro e o segundo são verdade as curas e milagres confirmam o que é santo quantas curas quantas libertações aconteceram neste lugar quantas pessoas que aqui vieram e foram tocadas pela graça divina e em particular pelo arcanjo Miguel e é exatamente isso que nós vamos fazer agora que eu queria que você que está em casa diante desta imagem de São Miguel arcanjo aqui estarei por um minuto sem microfone abertura que é onde São Miguel arcanjo colocou o pé queridos irmãos vamos pedir agora manda teus anjos senhor e me cure e eu queria que você fosse ficando de pé e rezando comigo a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia sai de retro satanás nunca me ofereces coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia sai de retro satanás é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno confia em vós revele tua face levanta ti e põe o teu escudo e eu quero que você vá rezando vai levante a tua mão se guardião e guerreiro manifestai com tua graça e tua benção aqueles que mais precisam o senhor manifeste com teu poder se você tem uma dor uma dor crônica coloque a mão sobre a enfermidade se você tem alguém em casa está longe coloque a mão sobre e pense na pessoa você pode tomar posse aqui de alguém que está no outro lugar se você sabe de alguém que está precisando de uma libertação seja do alcoolismo das drogas do tabagismo toma posse aqui batalha São Miguel Arcanjo vem em nossa batalha São Miguel Arcanjo príncipe guardião guerreiro levante a tua espada levante o teu escudo e venha libertar-nos e liberte esta pessoa seja senhor desta doença liberte desta fibromialgia liberte senhor desta dependência de remédio liberte senhor desta dependência do álcool liberte senhor desta dependência do cigarro liberte senhor desta dependência das drogas liberte senhor desta dependência dos jogos liberte senhor arcanjo arcanjo miguel príncipe guardião e guerreiro eu confio eu espero amém ao final ao final de cada prece nós vamos rezar senhor atendei a nossa prece senhor atendei a nossa prece senhor pela intercessão de São Miguel protegei a igreja e todo o vosso povo dos perigos que ameaçam a nossa comunhão conosco nós os pedimos senhor atendei a nossa prece senhor por intercessão de São Miguel livrai-nos das ciladas do inimigo e dai-nos coragem de resistir às tentações e combater o pecado nós os pedimos senhor atendei a nossa prece senhor por intercessão de São Miguel socorrei-nos das dificuldades materiais e espirituais nós os pedimos senhor qual a sua prece lembra a primeira prece senhor jesus nós te pedimos atendimos ó pai nós pedimos por teu filho no espírito santo amém minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti teu amor é como este que era que eu venho aqui que alguém matou depois por ele que depois mudou-se em salvação e teu mais orai irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja assento por Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos apresentamos ó Deus com nossas humildes preces estas oferendas em louvor fazei que levadas pelos anjos a vossa presença sejam recebidas com agrado e obtenham para nós a salvação por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco corações ao alto demos graças ao Senhor e nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso na Assembleia dos Santos vós sois glorificado e coroando os seus méritos exaltai vossos próprios dons nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida a comunhão que nos une a intercessão que nos ajuda assistidos por tão grande e testemunhas possamos correr com perseverança nos certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos nós vos aclamamos dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória oh santa das volturas bendito que vem em nome do Senhor oh santa das volturas na verdade o Pai possui santo e fonte de toda a santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso santificai o nosso querido oh Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebe este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciando o Senhor a vossa morte e rogando-nos a vossa ressurreição vinte e sem o Senhor Jesus fazeis o Senhor faze de nós o Senhor e o Senhor lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o Bispo desta Diocese e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos lembrai-vos dos falecidos e de todos os que morreram na esperança da ressurreição e partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face enfim nós os pedimos tendo piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora do Carmo Nossa Madrinha com os santos apóstolos São José São Pio de Pietreutina e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra toda glória agora e para sempre Amém Filhos queridos nesta gruta mas na verdade nesta basílica celestial é assim que você deve dizer onde você esteve eu estive na basílica celestial de São Miguel Arcanjo participei da missa comunguei comunguei nesse lugar que é um pedacinho do céu céu e a terra se encontram com fé e confiança rezemos juntos Pai nosso Pai nosso Pai nosso não deixeis para ele livrai-nos de todos os mares oh Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador vosso eu tenho o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai Espírito Santo Amém que a paz de Jesus esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu por meio de Deus que tirais o pecado vem de verdade de nós por meio de Deus que tirais o pecado vem de verdade de nós por meio de Deus que tirais o pecado dai-nos a paz quem come a minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor nosso digno que me fez em minha palavra a dizer uma palavra que se tem salva vem de Deus vem de Deus vem de Deus a presa do pão onde os filhos se parecem a federal refeição é Cristo uma forte desculpa eles eles fazem do jeito deles para não atrasar o Senhor a Eucaristia nos faz igreja com unidade de amor vinde a paz adorar vinde adorar a Eucaristia a Eucaristia nos faz igreja com unidade de amor batimos o único pão no altar de tensão o mistério de amor nos sonhos sinais da unidade na fé da verdade com o rosto ó Senhor vinde a igreja nossa coragem vinde a morte a Eucaristia nos faz igreja com unidade de amor vinde a morte a orar vinde a morte a Eucaristia nos faz igreja com unidade umidade que impedirá quem impedirá quem impedirá agindo Deus Quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Não tem medo, Deus contigo está, confia nele, que ele tudo fará. Quem impedirá, quem impedirá Achim o Deus, quem impedirá Quem impedirá, quem impedirá Vai rezando, filho Aproveite esse momento Vai dizendo, falando os seus pedidos As motivações desta peregrinação Se escutou, confia nele Confia a sua causa Quem poderá impedir Deus agir? Ninguém Então, mais confiança Mais força Se Deus foi capaz de Segurar a boca Dos leões Se ele colocou um arcanjo Para lutar em nosso favor Na batalha A batalha continua Mas nós estamos do lado de Deus Ou se não estamos Deveríamos estar Esse lugar é de batalha espiritual Esse lugar é De batalha Senhor Peço que o Senhor esteja sempre comigo Nas minhas batalhas Nas lutas Oremos Alimentados da força do pão do céu Dá-nos a Deus Sobre a proteção dos vossos anjos Progredir no caminho da salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Deus Nós te pedimos Aqueles que estão nos acompanhando Pela TV Evangelizar Uma transmissão Com muita dificuldade Porque nós estamos numa gruta Nós estamos embaixo da terra Mas conseguimos Graças aos associados Graças ao Apelink Graças A nossa mochila Nossa mochila de transmissão A todo o Brasil Eu quero abençoar daqui São Miguel Arcanjo Deus de infinita bondade Abençoe-nos Nas nossas batalhas Nas nossas lutas Abençoai-nos Senhor Por intercessão De Nossa Senhora do Carmo São Pio Pelos méritos Das Santas Chagas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos Poucos minutos Poucos minutos que você tiver Aproveite esse momento Grave Olhe para todos os lados Grave esse momento Aqui É um pedacinho do céu Porque o céu Tocou A terra Amém Amém Amém. Amém.